O Lá São Vicente de Paulo foi reformado e ampliado. No projeto para a reforma e ampliação do local, foi colocada uma fábrica de fraldas, uma idealização do saudoso Bispo de Balsas, do Enemésio Ângelo Lázares, que agora está se concretizando. Olha, o curso de fralda era um sonho de do Enemésio, que hoje está concretizando esse sonho dele. Graças a ele, foi colocado na reforma do Lá São Vicente, na reforma e ampliação, essa fábrica de fraldas. Aí, do Enemésio faleceu, veio o Dom Valentim, que veio dando todo o apoio ao Lá São Vicente, com essa fábrica de fraldas. E começou na quinta-feira, e hoje, sexta-feira, estamos dando continuidade com a fábrica de fraldas, que veio o pessoal de Araguaína, lá de Dom Orione, para dar essa instrução para nós sobre como confeccionar as fraldas, que vai ajudar bastante o Lá São Vicente de Paulo, porque nós temos um gasto muito alto na compra de fraldas. Então, o que nós vamos precisar agora é da doação da sociedade, da contribuição da sociedade, para que nós possamos comprar mais material, mais matéria-prima, para a gente confeccionar mais fraldas. Edson, hoje vocês estão aqui com um pouco mais de 40 idosos. Como que é, mais ou menos, o gasto de vocês, diariamente ou semanalmente, em relação às fraldas? Olha, por semana, chega mais de 200 fraldas, por semana. Por dia, chega umas 80, por aí, de fraldas, porque tem idoso que precisa trocar três vezes ao dia, tem idoso que precisa trocar quase toda hora, porque faz xixi, e por aí vai, muito gasto de fralda. E como é que está a questão dos colaboradores? Como que vão ficar esses aprendizes que estão aqui, vão ficar trabalhando diariamente? Como que vai ser o custeio deles? É com a ajuda da população? Fala para a gente. Isso, esses que estão aprendendo, esses jovens que estão aprendendo a confeccionar as fraldas, eles são funcionários do Lação Vicente, e a gente pede à sociedade que nos ajude com os custeios deles, porque precisa, a gente precisa pagar eles, eles precisam ter o ganho deles, para confeccionar as fraldas. E futuramente, porque esse ano de 2021, nós vamos confeccionar para o Lação Vicente, e a partir do ano que vem, o nosso sonho é de expandir essas fraldas para as prefeituras, oferecer para as prefeituras, prefeituras, para os hospitais, para as creches, e outros locais que têm também idosos aqui próximo à nossa região. Então, a gente sente-se honrado e maravilhado com esse momento que estamos realizando, que é a fábrica de fraldas. Uma dupla do Dom Arione de Araguaína esteve em Balsas capacitando dois jovens, que inicialmente ficaram responsáveis pela produção de fraldas. Foi um prazer, né, eles convidarem a gente para vir, para mim é uma satisfação, né, estar ajudando aqui, esses rapazes ensinando para eles. E o processo aqui é, ontem a gente já começou, e já fabricamos esse tanto de fralda, e hoje já tardamos a fazer mais, graças a Deus. E estará aqui, estou feliz de estar aqui. Bom, o material das fraldas, nós começamos o processo ali na máquina, né, naquela máquina lá, e depois a gente vem para cá fazer o acabamento. Igual eu estava falando, e por enquanto que eu estou ensinando os rapazes, a gente já não tem, assim, a média quanto que vai fazer. Mas, com tudo que ele estiver já prático, eles dois, se for só eles dois, faz uns 500, 500 e pouco por dia.